Canal brega, exclusivo Tu pedindo bota, pedindo bota Esse tempo tá pedindo, tem que ter na minha cama Tu pedindo bota, pedindo bota Pedindo bota, pedindo bota Esse tempo tá pedindo, tem que ter na minha cama Tu pedindo bota Porra CZD, de agressividade Quem chama DMC, a mais original Que saudade do TBT, que não pode ser postado Tô de quatro na minha cama, eu maltratando esse rap Quem come quer, tu come sempre, então brota aqui de novo Que o pai vai te pegar e vai fazer muito gostoso Esse tempo tá pedindo, tem que ter na minha cama Tu pedindo bota, pedindo bota Pedi no bota Pedindo bota, pedindo bota Tu pedindo bota Tu pedindo bota, pedindo bota Pedindo bota, pedindo bota Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama, tô pedindo bota Esse tempo tá pedindo TBT na minha cama, tô pedindo bota Porra, CZT E agressividade Chame de MC A mais original